Olá, tudo bem? Aqui sou eu, o Ucla. Hoje nós vamos ver uma partida que beira a perfeição, cara. E eu não estou falando uma partida onde você pega um careludo e coloca pra jogar com os bronze ou com os ferro, mas sim a final da LCK, o que é com certeza o campeonato de uma das regiões mais fortes do LoL. Queria lembrar você que a gente continua na Nono, nonolive.com barra Ucla. Entra lá, todo dia a partir das 6, 6 e meia, nós estamos online fazendo o nosso stream. Então esse vai ser um vídeo super técnico, fiz diversas anotações, já vi a partida na íntegra e eu vou te mostrar o que tem de mais interessante nesse jogo. Pra começar, a gente já observa que o Rakan está saindo da base só agora. É isso mesmo? O Rakan saindo da base há um minuto numa partida competitiva? O que será que ele está fazendo? Ele estava no Facebook? Estava no Instagram? Falando com a Morena 10 barra 10 no WhatsApp? Não, cara. Ele trocou o Trinket, certo? Então ele saiu da base bem cedo com todo mundo, colocou essa Ward que a gente está vendo aí, botou base e colocou o Trinket vermelho. E a mesma coisa fez a nossa querida Elise, enquanto que no time inimigo nenhum dos jogadores fez isso. Então essa troca de Trinket, ela está ficando cada vez mais comum. A gente vê alguns times brasileiros fazerem isso também. Por que as pessoas fazem? Elas fazem ela pra ter acesso mais cedo ao sweep, àquela habilidade de remover o Ward e desnegar a visão do time inimigo. Então o jungler vai fazer pra poder melhorar o controle dele no mapa e muitas vezes voltar logo na sequência e executar um gank. E o suporte muitas vezes vai fazer pra colocar mais pressão no do inimigo, assim eles não ficam tão à vontade pra agressivar ou pra ajudar o jungler a acessar determinada área do mapa. E nesse instante a gente observa aí as runas que cada um dos jogadores está utilizando. E agora na sequência a gente vai ver a primeira Ward posicionada do Faker, cara. Repara que ele vai posicionar ela aos 2 minutos na Aquaminas, certo? Está colocando uma posição aí na verdade que ele consegue ver o acesso do jungler passando pela região da Aquaminas, passando ali de alguma forma pra acessar o mid. Então coloca ela aos 2 minutos. Então por conta da ausência dos membros do Griffin no começo da lane phase no bot, ele sabe que a Seju começou botside. Então está Wardando aquele lado ali, vai jogar com o lado nele. Se a Seju acessar por baixo a lane do mid para a Gankai, ele corre pro rio e está safe. Na sequência, beirando os 3 minutos, a gente vai ver a Kali também indo wardar. Ela que está sendo jogada no top nessa partida. O que ela faz é encaixar o shove em direção à lane e na sequência ward os Krugs. Uma das razões pra ela fazer isso aí é pra ela controlar o segundo respawn dos Krugs. Então assim o Clyde que está jogando de Elise pode planejar a rota dele se ele quiser em função disso, pra pegar uma Kino Seju ou simplesmente roubar esse acampamento que é tão valioso hoje em dia na meta que a gente tem atualmente na jungle. Então tanto a ward do Faker como do Khan, elas são estupidamente situacionais. Vão depender do jungler inimigo e das informações que você tem disponível. Uma informação que a gente tem aí é que a Sejuani está de talismã. Significa o que? Que ela tem a habilidade de fazer os acampamentos com diversos monstros. Ela pode fazer as Aquaminas cedo se ela quiser e também os Krugs. Agora o Clyde, por outro lado, está de machete. Então significa que ele vai dar prioridade pros acampamentos que tem poucos monstros. Que ele não consegue fazer tão cedo e ficar tão saudável se ele for pra Aquaminas ou pros Krugs. Fora isso, cara, por ser uma Sejuani, eles têm uma ideia da rota que ela vai querer fazer. Sabe aí, por exemplo, que ela pode simplesmente querer fazer full clear igual ela estava fazendo. Igual provavelmente ia fazer se não tivesse rolado essa ward. Na marca de 5 minutos a gente observa aqui o Clyde setando um gank pro Faker. E vamos ver como é que o Faker se comporta. Na verdade o gank já teve início. O Faker acaba de voltar da base e o que ele faz? Ele compra uma luta bem suspeita, cara. Vai pra cima do Silas. Tá certo que o Faker tá melhor itemizado porque ele já gastou mais gold que o Silas nesse momento do jogo. Os Silas só atacam dois Dorans. Mas ainda assim é bem suspeito, cara. Ele vai pra cima do Silas e de um monte de Minions. Entra uma troca ruim, né. Então o Shove nesse momento podia se perguntar, né. Meu, o que o Faker tá fazendo? Com certeza ele está aqui por perto. A questão toda é como que o Faker seta o gank pra Elise, cara. Você vai reparar que por enquanto o Shove tá no meio dos Minions. Ele tá bem defendido dos cocuns da Elise. O Faker não adianta agora ir pra cima dele. Agora, quando os Minions dão uma linhada e o Faker sabe que quando ele se projetar na direção do Shove, ele vai andar pra trás porque ele vai recuar com medo de estar recebendo um gank. O Faker dá o all-in. Então ele vai dar o flash, stun, Elise entra, vai dar o cocoon, nem precisou flechar nem nada. O Shove infelizmente gasta o flash e acaba tomando aí o first blood. Então foi uma combinação de um posicionamento pobre do Shove que tinha que permanecer no meio dos Minions pra não ter risco de tomar nenhum cocoon. E o Faker jogou bem, deu bem o adversário. E agora a gente vai observar, cara, a forma como o Faker vai se posicionar quando ele não tem o que farmar, cara. Quando você tá jogando na lane e você não tem o que farmar, você muitas vezes, é legal você se afastar dos Minions ao ponto de você sair do alcance de visão do adversário. É o que o Faker tá fazendo. Tá meio que entrando na fog, então nessas horas aí o Shove não sabe pra onde ele vai, se o Faker tá indo base, se ele tá dando roaming, o que ele tá fazendo. Além disso, tudo que você conquista muitas vezes quando você permanece perto do cara e não tem o que farmar, é apanhar um pouco. E nesse momento da partida, ao mesmo tempo que o Faker dá o B, a gente observa mais uma vez os Trinkets, cara. O suporte acaba de trocar mais uma vez. Então o E-Fort, que é um suporte que já tá há muito tempo com a SKT, na verdade ele sempre ficou no banco, já trocou o Trinket, tá com o Trinket amarelo agora, em vez de tá com o vermelho. E por que ele fez isso, cara? Por conta, em grande parte, do Dragão Infernal. Então a grande razão pra você trocar de Trinket, cara, é que você quer priorizar, negar a visão ou ganhar a visão quando você tá usando o Trinket amarelo, né? Negar a visão com o vermelho e ganhar a visão com o amarelinho. Então, agora, a partir do 6 e 30, do 6 e 30 pra frente, o SKT vai ficar com o controle da visão do Drake até eles fazerem ele. Então, nesse momento, quem trocou o Trinket aí foi o E-Fort, mas daqui a pouco, quem vai voltar pro Trinket amarelo vai ser a Elise. Enquanto nesse tempo todo, basicamente, o Griffin ficou com os mesmos Trinkets desde o começo da partida. Então, bom, será que é um hack, é um cheat dos caras? Os caras fazem isso porque dá uma puta de uma vantagem? Não, cara. Como é que funciona, atualmente, o sistema de Trinkets, da troca de Trinkets? Nesse momento aí, observa, Elise tá com o vermelho disponível, ela tá dando B e ela vai trocar o Trinket. Vamos ver como é que vai vir o Trinket amarelo pra ela. Trocou? Ali, ó, duas cargas, pode colocar duas Wards. Então, quando você troca de Trinket, hoje em dia, desde o 8.8, na verdade, lá da oitava temporada, a Riot fez com que, em vez de você ter uma troca, ter um cooldown flat quando você troca de Trinket, acontecia isso, independente se tava disponível ou não, trocou de Trinket e tinha um cooldown de 120 segundos. Agora, o cooldown do próximo Trinket vai ser o mesmo cooldown que tava anteriormente, em termos percentuais, pro novo Trinket. Então, se o Trinket anterior tava disponível, o próximo vai tá disponível. Se o Trinket anterior tava em 50%, o próximo vai tá em 50% também. Então, conforme a Ward do E-Force, no suporte, expirava, Creed posicionou uma ali, bem na bunda do Drake, e tá colocando uma agora ali, na entrada do Hill, pra quem vem do Redside ali, saindo do Blue. Então, mais uma vez o Chove recebendo um game que dê exatamente a mesma forma, cara. Não é Javu, não é Replay. E olha só o posicionamento dele. Mais uma vez o posicionamento errado, da mesma forma, cara. Repara como, nesse momento, ele tá próximo dos minions e não precisava, cara. Esse minion, esse minion que ele quer pegar agora, né, ele basicamente podia esperar um pouquinho pra trás, e ele pegava da mesma forma, só que sem se expor. Trinket entra com o Stampoint em click, na sequência entra, aí o shot da Elise com o cara já estunado, então não tem como errar, e o cara morre mais uma vez. Então, isso deu abertura pros caras pegarem o Dragão Infernal. Agora eu quero te chamar a atenção para o ganho de poder de habilidade e de dano quando você pega o Dragão Infernal. Então, vamos pegar agora, vamos reparar no poder de habilidade e no dano físico da Elise, tá com 70 de AD e 97 de poder de habilidade, e vamos ver o quanto que vai ganhar por conta do buff do Drake. Basicamente, ganhou 10 de poder de habilidade e 6 de AD. Então, é dessa forma que o Dragão Infernal funciona. As pessoas sabem que ele aumenta o dano, mas muitas vezes não sabem que ele simplesmente aumenta os atributos ali. Então, por enquanto, 13 minutos, só duas mortes e um Dragão Infernal. E agora a gente tá sumulando o Arauto Topside. E vamos ver como é que os membros da SKT vão se comportar no uso desse Arauto, cara. Repara na posição da Elise e da Kali, cara. Tá vendo como elas se aproximaram ali? Óbvio que entraram ali pra dar um chunk na vida do Mordecai, tirar um bocado de vida. Mas, ao mesmo tempo, elas se aproximaram pra quê? Pra ganhar o Gold das Barricadas. Se você sumou no Arauto e você vai pra longe dele, o Gold das Barricadas não vão pra você. E aqui elas tão setando um Dive pra cima do Kaiser. É um Dive super delicado, porque ele, obviamente, vai mandar alguém ali pro reino dele, o Reino das Sombras. Então, o Kaiser dá o Flash no Cocoon, encaixa o Reino das Sombras, mas até aí ele já perdeu vida demais, cara. E não vai ter oportunidade de matar a Elise. Ele até conseguiria se não fosse o Rapel. Uma coisa interessante nessa partida também é a forma como o Efort, que é o suporte, resolveu entrar no jogo. Ele tá usando Flash Curar de Rakan, que não é nem um pouco padrão, certo? Normalmente o Rakan está de Flash Ignite. E outra coisa, ele está fazendo esse item de suporte, o item amarelinho. Por que ele tá fazendo isso aí? Porque você consegue coletar o Gold bem mais rápido, cara. Você consegue fechar sua Quest bem mais rápido do que se você tiver com o Azul. E num matchup que você tem o TK ali, você tem uma Zaya, muitas vezes só que o Pressure vai ser bem baixo, ela nem fez, às vezes até quase não existente. Então, essa é uma das razões também pela qual ele não foi de Ignite e optou por ir de Curar. Velho, agora presta atenção. 23 minutos de jogo, olhe o farm da Zaya. 23 minutos de jogo, cara. 292, moleque. Da onde que esse cara te deu todo o mínimo pra farmar? Eu não sei. Então, estamos aí, o Baron já nasceu, né, cara? Por que o SKT não tá fazendo o Baron ainda, cara? A razão é simples. Um nome, Mordekaiser. Por quê? Se eles iniciam o Baron, começam a fazer aí na hora do smite, quando a Mordekaiser entra no pitch e manda a Elise pro Reino das Sombras, o que acontece? Seju entra e dá-lhe o smite. Então, eles não podem fazer o Baron por conta do Kaiser. Mais um ponto super técnico dessa partida. Repara no Ted nesses próximos segundos. Olha o que ele tá fazendo. Tá tancando a torre e descendo a porrada, certo? Mas não é simplesmente algo aleatório, cara. Como que funciona a torre? A torre tem diversos mecanismos de defesa, mas o que a gente vai falar agora é o mecanismo contra a backdoor. Reduz o dano que ela toma. Quando não tem minion próximo, minion inimigo à torre, então, por exemplo, tinha que ter minion do SKT ali próximo, a torre toma muito menos dano, tá? Então, não vale a pena você ficar tancando a torre e batendo nela. Agora, quando uma wave avança em direção a ela, esse mecanismo para de existir. Um pouco além, tá vendo onde está essa Ward? Um pouco para frente dessa Ward, se o minion chega ali, o mecanismo de defesa da torre, ele já é desabilitado contra a backdoor. Então, você pode bater e dar bastante dano. O que o Ted fez ali foi encaixar 2 ou 3 hits antes do mecanismo expirar, porque depois que os minions que estavam próximos morrem, ele consegue sim, você como a The Carry também consegue, encaixar 2 ou 3 hits e dar o dano na íntegra. E agora que você sabe como funciona, você também pode aproveitar. Agora, falando em causar dano, né? A gente viu que o Ted deu uma porrada de dano ali e tá dando muito dano nesse jogo. Imagina quem tá dando muito dano nessa partida? Não é a Seju. Moleque, se liga no dano da Seju. 32 minutos de jogo e ela deu 156 de dano nos campeões, cara. Obviamente, não teve nenhum ganho que ela executou, né? Porque senão teria dado muito mais dano que isso. Só deu 156. E o Ted, por outro lado, o The Carry da SKT deu 20 mil. E enquanto aqui no Brasil, cara, nas partidas solo kills, os caras na marca de 32 minutos estão com 150 de farm, né? Os caras lá na SKT, na Coreia, estão com quase 500. 450. E aqui a gente vai ver a primeira e última TF desse jogo. Só rola essa TF, irmão. Então, depois de vencer essa luta, cara, SKT fala, vamos fazer battle? Que é battle nada, vamos ganhar essa porra. Então eles puxam em direção mid. E GG, cara, vão puxar até o Nexus aí, cara. Olha os death timers aí. O Viper, que é o AD Carry, tem quase 50 segundos morto ainda. Os caras têm muito dano. Vão tancar essa torre. Tem demolir, acho que tá no hackão demolir. Vão levar essa torre também. Vão levar inibidor. Vão levar o shove aí, que vai dar mole. E GG, cara, levaram o título do LCK mais uma vez. SKT tá muito, muito forte, cara. Esse mundial vai ser insano. Eu não sei se alguém vai conseguir ganhar esse time aí, cara, que tá muito forte mesmo. Então vamos rever essa luta com calma, prestando atenção nos jogadores pra saber como é que eles fizeram pra fazer uma luta tão limpa, um jogo tão limpo, que termina 10 barra 0. Primeira coisa, o Teddy tomou o ult da Seju. O Teddy está de cimitarra nesse momento do jogo. Repara também que o Hakan está de QSS. A Elise, cara, tá itemizada com Banshee e ela tem cronômetro, assim como o Renekton tem cronômetro, e a Akali tem o Zonians. Então o time tá estupidamente bem protegido. Nesse momento do jogo, a Akali tá base, acabou de dar o TP nas costas ali do time inimigo, deu um TP até que meio longe, e o Silas tá lá no bot, ó, cara, tá emprenhando com o TP só depois. Então o Silas vai entrar na festa já vai ter terminado. O grande causador de dano dessa luta é o Teddy, é a The Carry. Olha como ele se posiciona, bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil, que os The Carry tem um medo de morrer insano. O Faker entra a Deep, o Mordekaiser insta dá ult nele, mas é aquela história, né? Ele prendeu o Faker ou ele se prendeu com o Faker, sacou? Porque o Faker vai desossar o cara. Fora isso, olhando o ponto de vista do Hakann, eu achei uma jogada boa, ele vai dar o R, na sequência vai dar o Flash e vai dar o W lá atrás. E aí ele passa encantando também o TK e depois só reagrupa ali com o Khan que tava com a vida mais baixa. E nisso, acabou a TF. Então uma coisa comentada nessa partida que os Kassers falaram é que ela é a primeira da melhor de cinco e é uma partida onde ninguém desse KT morreu. Então imagina o impacto que teve na cabeça dos jogadores do Griffin pro restante da série. E eu não sei se você viu, cara, aqui embaixo a gente vê a quantidade de dano causada pela Seju nessa partida que foi de 0.9k, ou seja, 900 de dano. Ela deu metade do dano do Hakann, só deu 2k. O vídeo acabou, mas eu continuo na nonolive.com.br. entra lá. No mais, muito obrigado, um beijo na sua bunda e tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.